Eu adoro vídeos de Minecraft assustadores, onde a gente bota modos assustadores Minecraft, se assusta toda hora. E hoje eu vou fazer uma caça ao melhor monstro do Minecraft. A gente vai investigar o Minecraft, eu, o João e o Sonho. E a gente vai tirar foto. Quem tirar a melhor foto do melhor monstro mais assustador do Minecraft, vence! Então fica aí pra observar essa aventura e pra você votar em quem tirou a melhor foto de monstro. Bom pessoal, hoje o desafio é o seguinte. Estamos no mod assustador do Minecraft, onde tem monstros tenebrosos em todos os lugares. E nós temos câmeras para tirar fotos dos monstros. E quem tirar foto mais ou ainda do monstro leva mil reais. Cadê os mil reais? Tá aqui. Meu. Não chega não. Toma, Sonho, toma. Que isso, gente? Eu também, Sonho. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Gente, como assim? Ei, ei, por que vocês não mandaram foto minha, gente? 500 pra cada nunca. Gente, não. É monstro. Lembra? O tema é monstro, tá ligado? Esse é o tema, pô. Tá errado, acho que tá errado. Tá errado. Deve ser outro. É outro monstro. E daí a gente vai se reunir no final e ver quem tirou a foto mais feia dos monstros. Na verdade, vamos ficar juntos por enquanto, tá ligado? Tranquilo. E depois a gente vê quem ganha. Vamos começar a pegar madeira, porque eu acho que é a melhor ideia a gente pegar madeira. Tem uma cabana ali, abandonada. Não, não tem nada não. Ei, o João tá correndo pra cabana manorada, ei! Ei, pera aí, eu quero ir também. Ei, você tá correndo? Não, vem não, vem não. Não entrosa, não. Tu tá indo caladinho, véi. Eu tô afundando. Eu tô indo... Tu cada vez tá afundando mais. Não entrosa, não entrosa. É, nossa! Eu que vi primeiro. Eu vi o quê? Adeus. Ei, eu caí. Para todos vocês, adeus. Não vou, que não vou. Amigona! Eu não vou o quê? Eu não vou mesmo não, como é que eu subo nessa torre? É, não vai não. Eu não tenho mais cara nessa torre, eu quero me saber o que tem aqui em cima. Parem, parem de fazer blocos. Parem, parem, parem. Não tem ninguém fazendo nada. Sua, você tá em cima de mim. Eu não tô, eu não tô em lugar nenhum. Eu tô presa, eu tô presa. Para, para de caber! Não! Entrei! Eu subi! Ela chegou. Yes! Eu venci! Nada de monstro pra tirar foto aqui em cima, gente. Zero monstro, toma em você. Entrei pela janela. Tem o que no baú, tem o que no baú. Comida. Dá comida. Para! Pega pelo monstro, eu mato ela rápido. Viva o meu pai! Não, me dá! Toma uma vela. Ei, ei, você falou pra mim? Não fui eu que te matei. Beleza! Fiquei preso na tênis. A minha câmera! Vai, câmera, tá maluca. A minha gária! Pegaram tudo. Fica da câmera, vou jogar aqui. E fica aí quietinha. Tô aqui. Toma, toma, toma. Toma, Adrey, para tu recomeçar a tua vida. Quem saiu o quê? Levaram tudo, pai, né, sonho? Nossa! Eu odeio vocês, eu odeio! Cuidado com o urso! Meu Deus, o urso! Eu odeio todos vocês, todos vocês eu odeio. Eu não odeio ninguém. Eu odeio! Pegou o pedra já, papai. Eu sou fofinho. Me dá três pedras aí, sonho, para compensar o que fizeram comigo? Cadê você? Aqui, do outro lado da ilha. Não estou te vendo. Olha, na água, uma sereia emergindo. Não, não é uma sereia. É uma sereia. Tartaruga! Me dá três predas! Ah, pronto, agora, primeiro você pediu. Agora você está exigindo? O que é isso? Ah, tá. É tipo assim, me dá três pedras! Por favor. Me dá três pedras. Eu vou embora daqui. Foi tu que fez esse barulho? Que barulho? Assim, ó. Uau, 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 uau. Que barulho esquisito você diz? Vê essa, ó. Uau, 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 uau. Não, definitivamente não fui eu. Me dá três pedras para eu começar? Mano, acho que tu... E o que é isso que você está comendo? Eu troco. Eu troco. Ai, calma aí, mantém a distância. Eu troco uma batata por cinco pedras. Eu não tenho cinco pedras. Gente, ó, eu acho que a gente deve ter cuidado que vai anoitecer e tal. A melhor foto do monstro vence. Lembre-se disso. Tá bom. Por que tu tirou a foto minha? Por que tu... Nada, eu vou matar aquela ovelha. É minha! É minha, é minha! É minha! Bizerro, bizerro, bizerro. Eu fui primeiro, eu fui primeiro. Mano, como é que é, véi? Valeu a pena? Valeu a pena? Opa, você pula... Opa, eu não fiz nada. O que, mui que, véi? Mui que? Meu Deus, eu não estou te batendo. Eu te bati. Meu Deus, vamos unidos, unidos aqui. Vamos unidos. Ai, você me bateu, por quê? Eu não bati, você pulou! Aquele animal ali é tenebroso, vou tirar o fodeiro. Sai da frente! Vai, vai pro lado, sai da frente! Não! Pronto, tirei ele, lombando sua bunda pra você ficar triste. Eu sei qual bicho eu quero tirar fora, mas eu não vou contar com a minha... Ai, menino! Oxi! Ai, demônio! Meu Deus do céu! Ai, João, eu tenho medo, o que foi? Sai! Sai! A foto é minha, a foto é minha, a foto é minha. Eu tirei, eu tirei, o que que é isso? A foto é minha. Meu Deus do céu. Maré. Véi. Maré. Véi. Para de olhar minhas fotos. Não, 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 não. Eu tirei a foto desse, meu. Tirei a foto primeiro. A foto tá aqui comigo, a foto tá aqui comigo. A foto também tá aqui. Eu também tenho foto. Não adianta olhar, eu tenho foto. Uma pergunta de fotos, assim, tu tirou quantas? Uma, mas só precisa de uma, tá ligado? Tem que ser a melhor foto. É, eu tenho... E tu tirou do outro bicho também ou tirou do gigante? Que outro bicho? Ah, então eu tenho o outro bicho. Que beleza, amor, corre. Pra onde, exatamente? Câmera da mão, câmera da mão. Meu Deus, algo tá vindo na nossa direção, João. O senhor tá pra cá, vem comigo. Algo tá vindo pra cá. Eu tô com a câmera da mão. Mãe, ainda vem... Mas tem com ele, né? Mas tem com ele. Aqui eu ando sozinho. Ih, veio um... O senhor encontrou um bicho legal. Eita, meu Deus. Que que é o negócio de fumaça ali, João? Tem uma fumaça ali na frente. Vamos naquele castelo ali. Vamos naquele castelo. Cuidado, por favor. Galinha morta. Mundo do céu. O que foi? Nada não, nada não. Ei, 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 ei. Cuidado por nos evitar muito ficar cheio e cair a foto. Calma, vamos pra aquele equipamento ali. O que que é isso aqui? Um bicho pra te pegar, meu Deus. Quem vai me pegar? Como assim? Gente, eu tô escutando como se tivesse alguém andando por aqui. Que lugar é isso? Oi. Oi, João, tudo bem? Eu sigo vim. Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! O mundo que você tá... Esse cara tem três fotos dele já, meu filho. Tá, eu tirei a foto dele, deixa eu ver aqui com... Nossa, a foto ficou muito feia! Deixa eu ver a outra. Tá, essa ficou mais ou menos. Deixa eu ver essa aqui. Isso é nada. Oi, irmão. Oi, tudo bem? O senhor não tem vantagem? Oi, sonho. Oi, sonho, a gente tirou outra vantagem. Que forma, meu amigo? Véi, tá muito... Tá, vamos, mano. Então só agradece, só agradece. Tá muito escuro. Olha o bicho aqui. Você tá sequoelado? Como assim? Ele tá bebando. Muita, muita praga. Socorro! Véi, minhas fotos ficam muito feias, eu preciso de foto... Que barulho é esse de vaca, velho? Vixe, não enxerga nada direito pra tirar foto. Quem tá sofrendo aí embaixo? Qual é a boa? O senhor tá com um acentado, velho. Ai, velho, eu fui tirar foto dele pra quê? Opa, tem um covo aqui. Slim? Quem morreu? Quem morreu, Slim? Quem é Slim? Os animos, né? Não, esse é. A pele dele? João? Ai! Calma, tira foto. Tira foto, não! Não, eu não tirei foto, não! E não tirei foto também, não! Não! Eu só tirei foto de você morrendo. Por que o sonho saiu? Acho que ele se assustou muito, talvez. Tirei uma foto legal, tirei uma foto boa. Eu vou procurar outro monstro nessa floresta. Ai! Oi, monstro, eu tava aqui, tá? Por que você fez isso? Não, só pra avisar que o sonho tá aqui, tá? Eu vi que eu ia tirar foto, daí eu te puxei. Véi, você vai perder seu pé! Você vai perder seu pé! Não, 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 só pra saber lá que... Só pra avisar, né? Entrar na floresta... O que é isso, véi? Tem que ser estranho? Entrar na floresta... Eu consegui! Eu tirei a foto! Eu tirei a foto! Eu tirei a foto muito boa! O que é isso? Eu nem me assustei! Porque... Não, essa ficou ruim. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus! Tá, essa tá mais ou menos... Essa tá ok? Essa tá uma merda? Meu Deus, esse barulho! Ok? Essa tá horrível? Onde foi parar minha foto? Eu decidi tirar o Shaders porque eu tava muito em desvantagem. O João enxerga muito melhor do que eu e... É bom a gente ser justo, né? E todo mundo enxergar igual. Eu não tenho foto boa até agora. Eu quase tomei um cagaço, mas não tirei a foto. Tô com os vacos suando e eles continuam na vantagem. Pelo menos aqui eu consigo ver um pira ali em cima. Ele pode ter comido. Ai, que barulho é esse de vaca estranha? Eu vi o bicho mais nervoso do mundo. Tem certeza? E ele tá me seguindo. Que bom que você trouxe uma praga pra mim, tá ligado? E ele tá me seguindo. Como assim o bicho tá te seguindo? Eu vi o bicho mais nervoso do mundo. Ó, vou mostrar a foto dele. Mostra aí, deixa eu ver. Essa foto é fazer eu ganhar, né? É isso. É só eu fazendo, me dando uma foto. Não, 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 essa foto é minha. Se roubar é, pai, é... Tá, deixa eu ver. Oi, sim. Ah, mas não tá boa essa foto. Não dá pra ver direito. Melhore. Tu tem outra dessa? Melhore, bebê, melhore. Tu tem um desse? Eu tenho uma bem boa. Deixa eu ver. Não, você vai roubar. Não, porque não é... Meu Deus, são vacas. Duas vacas, uma fight. Não, nenhuma. Cuidado, gente, tem perigos. Ai, socorro! Cuidado. Tá bom, pelo menos eu tiro uma foto. Isso é muito perigoso. Eu tiro a foto da vaca, do mal. Ei, vocês aí em cima. Cuidado. Tu me derrubou. Eu tô ficando doente. Sai, sonho, que susto. Tubarão. Sai, menino. Ei, tira a segunda foto boa até agora? Eu tirei várias fotos boas. Deixa eu ver uma foto boa que você tirou. Não, mas aí você vai querer copiar a minha foto. Tá, eu te mostro a minha foto. Não, mas a sua foto deve ser horrorosa. Não. A sua é boa? As minhas fotos... Ei, minhas fotos perderam toda a qualidade. Essa câmera aqui é ruim. Vou ocupar a câmera. As fotos, hein? Ei, não gostei, não. Para. Ei, acho que é bom esse daí. É, é alto pra cabra. Nossa, mas eu também tenho um desse. Então acho que ele não é muito tipo exótico esse aí. Ah, quer ver então o que eu tenho? Aham. Ele de novo. Calma. Cadê minhas fotos? É, você não tira foto boa, pelo visto. Você não tá tirando foto boa. Ei, mas eu tinha várias fotos. É. Talvez seu inventário estivesse cheio e droparam todas. Acontece. Bom, vou lá tirar minha foto, viu? Boa sorte. Mas eu. Eu estou na frente. Na verdade, eu acho que o João tem a minha melhor foto até agora. Porque a minha não é tão boa assim, sabe? Tira uma foto bem medonha desse bicho aqui. Se eu conseguir uma foto bem medonha... Ok. Tirei uma foto. Eu não sei se ela vai estar muito boa. Mas eu tirei uma foto. Gente, não posso perder a oportunidade de tirar foto do maior monstro de todos os tempos. Ok? Então tá bom. Vou continuar matando galinhas. E... Ainda bem que agora que eu tô sem textura eu consigo chegar um pouco melhor. O que pode me fazer ajudar a tirar foto melhor. Né? Ei! Ah, eu tentei assustar. O que você tá fazendo aí? Eu tentei assustar só. Olha essa foto desse bicho aqui que eu tenho. Cadê, Tio? Cachorro? Não é um cachorro. Cachorro na água. Nada a ver, Sonson. Gente. Meu Deus. Eu não consegui tirar foto. Eu só tirei foto dele morto. Socorro. Ele não matou. Eu só tirei foto do corpo morto. Não! Tá, calma. Eu tô bem. Eu tô bem. É só ele me amado zoando. O que é isso? Gente. O que? Meu Deus. Onde que eu tô? Meu Deus. Onde que eu tô? Gente. Pra onde eu fui? Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. Caraca. Olha esse bicho. Meu. Eu fui pra outra dimensão. Olha esse bicho. Meu Deus do céu. Ai, eu vou ganhar isso aqui. Nossa. Tá, só que eu tenho que escolher qual é a melhor foto. Essa foto aqui tá muito boa. O que é aquilo? Eu vi um bicho aqui. Eu vi um bicho aqui. Gente, eu sinto que alguém tá me observando. Gente, você escapou dessa vez. Escapei do quê, velho? Bom, então estamos reunidos aqui. E aqui a gente vai botar nossas fotos. A primeira aqui vai ser a minha. A do sonho vai ser aqui. E a do João aqui. Vamos fazer três rounds. E vocês aí, vocês vão botar quem tirou as melhores fotos. Ok? João, por que o Flintistio tá roubando? Vou jogar foto fora aqui. Ah, tá. Bom, eu vou separar minhas fotos. Eu tenho a minha campeã aqui de todas, tá? Deixa eu ver. Tem, eu não vou mostrar. Vou mostrar na hora. Eu queria ver. Eu vou mostrar na hora, mas eu tenho umas fotos. Nossa, são muito boas. Ok, tirou foto muito boa. Nossa, você tem uma foto muito boa. São três rounds. Você tem que escolher três fotos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se essa foto vale. Essa taruga suspeita. Você acha um monso terrível? Eu acho um monso terrível. Você joga a foto aqui, galera, aproveita. Tô queimando, tô queimando as fotos aqui. Eu tenho as fotos da minha mochila também. Nossa, essa tá muito legal que eu tirei. Mas eu acho que eu tenho melhores. Então pode escolher três, tá ligado? Vê essa aqui. Nossa, essa é muito perigosa, sonho. Perigosa, né? Não, essa aqui, ó. Nota 10, essa aqui. Se liga, guarda no bolso. Obrigado, Tira. Cuidado pra jogar uma foto boa aqui dentro. Nossa, essa aqui tá muito boa que eu tirei. Mário, impossível você ter feito tantas fotos boas. Nossa, eu tirei fotos muito boas, tá? Essa aqui também tá muito legal. Essa aqui. Você tá sendo um pouco extrema. Nossa, olha essa foto que eu tirei. É porque essa aqui eu achei muito conceito, sabe? Olha essa. Qual? Nossa, achei conceito. Não é? Eu achei isso aqui, conceito, ó. Não tá meio conceito? Deixa eu ver qual é a sua que tá conceito, deixa eu ver. Conceito da morte. Cadê, cadê, cadê? Nossa. Essa foto dele, como não tá boa. Tá forte, tá forte. Eu tirei foto do espírito. Olha a foto do espírito. Que isso, troca-troca de foto. Da hora, da hora. Gostei, gostei. Você sempre tá boa. Na moral, suas fotos são as melhores até agora, pelo que eu vi. Eu acho que vocês me ajudam muito. Obrigada, eu sou um ótimo fotógrafo. Eu acho que a coelha, a tartaruga, foi tipo... Salva de palmas. Bom, mas as minhas três fotos dos três rounds estão prontas, tá ligado? Eu estou pronta a usar. Você já escolheu as dos três rounds? Você já escolheu as minhas três? Eu sou indeciso. Eu já estou pronta. Eu já sei qual vai ser a primeira também. Eu vou dar mais fraca até a mais forte. Eu acho que vai ser assim. E eu vou esperar vocês estarem prontos. Gente, a gente tava organizando as fotos, um bicho me caçou aqui, como vocês podem ver. E eu tirei uma foto muito boa! É, mas a parte agora tá valenão. Tá valenão. Quem faz o seu erro? Tá valenão, tá valenão. Você falou que agora ia botar as fotos. Ah, já era. Se me atacou... Cadê? Mostra pra mim o livro de réglas. Tá guardado, tá guardado. Mostra aí o livro de réglas. Tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Tá aqui, ó. Você fez o quê? Mostra não, mostra não, mostra não. Tá escrito aqui, ó. Jamais roubarás. Mas jamais roubarás. Você sabe o que eu roubei? Cadê dizendo que eu não podia partir das 23 e 9? Aqui, ó. Na linha 4, parte 3. Versículo? Regras principais, viu? O que tá escrito, regras principais? Tá escrito aqui. Você não pode tirar foto depois que o sonho falou. Olha aí, o sonho falou. Tem o teu nome no livro de réglas? Sim, é que eu sou famoso, né? É conhecido, faltava com o Mundial. Nossa, mas essa minha foto ficou muito boa! Tá, vamos lá, hein. Como eu sou a primeira, o sonho é o segundo, o João é o terceiro. Eu vou começar botando a minha primeira foto, a mais fraca de todas, aqui. Tá. Tá ligado? Ok, ok, ok. Nossa, eu gostei. O demonizão ao vivo. Tá, sua vez, Sonsão. Bota o seu aqui. Minha vez, minha vez. Vai. Ah, a minha não ficou tão boa, na verdade. Eu tô com vergonha. Bota! O cachorro! É o bicho, cachorro tá te matando! Cachorro! Calma, filho! A gente mata o cachorro. Pode ir. Não dá nem pra ver. Morre, velho. Não, não. Segura na mão. Segura na mão. Rapazes, você não quiser, espiruau, né? Tá bem feia, sonho. Não, mano, mas... Desvalorizou muito. Bota do coelho, eu acho que é melhor. Vai, bota do coelho. Essa. Pronto! Ó, vamos lá, round 1. Valeu, valeu. Acho que você não ganhou. Nossa, esse aqui foi brabo, esse bicho gigante. É, tipo um Deus, irmão. Ele fez um bicho gigantão, tá ligado? Esse é o round 1, vocês votam aqui nos comentários. E agora vamos para o round 3, tá ligado? Tá bom. Ah, é round 2, round 2. Perdão. Vamos botar todo mundo ao mesmo tempo? O mesmo tempo, hein? Tá, vai, vai, vai. Vou contar de 3, ó. 3. 1, 2, 3. 1, 4, 7. Nossa, olha a minha. Mergulhando. Nossa, ficou legal. É um bichão embaixo da água me caçando, enquanto o seu ficou, tipo, o do João, só que um pouquinho melhor. Eu acho que ele tirou as fotos melhor da sua. Ficou bem melhor. Mais segundo round, mais segundo round. Tá, segundo round. E isso aqui, João? Não, mas eu não entendi isso. Lá no final, é tipo... Olha ali, olha isso. Tá, tá. Se tivesse mais perto a qualidade... Ei, por que a... Não, por que a árvore parece que tá, tipo, com a boca, assim, ó? Ele sorriu, né? Ele sorriu, tá vendo? Olha a árvore, véi. Tá, esse aqui tá bizarro. Tá, tá bom. Esse é o round 2. Agora vocês aí, dos comentários, vão ter que votar quem veio no round 2. Mas olha a minha foto, cara. Tá bom até pra terminei o desse vídeo. Não, não tá tão bom assim. Tá incrível. Eu vou no coelho do seu, então. Eu vou pra terceira foto. Gente, eu tenho uma história pra essa minha terceira foto. Eu vi a Bihuzida pra um mundo debaixo da terra, muito maluco. E é um demônio gigantesco em cima de mim. Então, vamos no 3. Tá bom. 1, 2, 3. A minha é estética. Nossa. Nossa, ficou legal, véi. A da sua foi muito boa. O quê? Eu, a gente tava falando da minha, véi. Eu também achei. Nossa, a minha ficou... A minha não ficou legal, véi. Ficou legal. Mas isso aqui é um bicho? É um bicho. É um bicho que veio me caçar e me matar. Foi horrível. Meu Deus. É, olha. A minha tem dois bichos. Só tem dois? Cadê? Ah, é verdade. Tem um bigode do... Nos últimos momentos, o nome da foto. Gostei. Gostei dessa bastante. Não sei se eu gostei muito não, tá ligado? Mas aí vocês vão ter que... Vocês vão ter que votar agora no terceiro round quem foi o melhor tirador de foto de monstros, pessoal. Mas aí foi o vídeo antes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se curtiu. O canal do São Sonho e do João está aqui na descrição. Passa lá. Deixa o seu like. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.